Olá, está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo, nós chegamos no último episódio dessa temporada Eu Creio, foi uma temporada que nós abrimos bastante a Bíblia, estudamos como é de costume aqui no Bíblia Fácil e vimos 14 temas bíblicos, pastor foram todos os temas bíblicos, claro que não né, a Bíblia tem outros temas, muitos outros temas, mas foi o que coube nessa temporada e a gente está muito grato a Deus por isso, e eu também estou grato a Deus por vocês né, obrigado pelo tempo, eu sei que vocês tiveram que fazer ajustes em casa, no trabalho para estar aqui com a gente, obrigado, eu espero que tenha sido bênção para vocês como foi bênção para mim. E a gente tem um tema aqui hoje, que é o tema unidade do corpo ou unidade no corpo de Cristo, e a gente vai falar sobre esse tema bíblico que é, está nas palavras de Jesus, de Paulo, a importância de termos um movimento, uma igreja que está unida em torno de um propósito. Vamos orar? Senhor, nós vamos falar hoje sobre um tema que o Senhor deu muita ênfase quando esteve aqui na terra, a ênfase na unidade da tua igreja, na unidade de propósito, na unidade em torno da palavra de Deus, e nós queremos Senhor Deus entender esse assunto também, porque faz parte da nossa caminhada, do nosso crescimento cristão. Deus, que o Espírito Santo tome a nossa mente e nos ajude a termos clareza de pensamento, concentração, para que a gente possa entender esse assunto. Te pedimos em nome de Jesus, amém. A unidade no corpo de Cristo, a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de todas as nações, tribo, língua e povo. E eu quero já começar lendo com vocês um texto que eu não coloquei aqui na tela, mas que eu acho importante para a gente introduzir esse tema, que é Apocalipse 14, ali nas três mensagens angélicas, Apocalipse 14, no versículo 6. Primeiro texto da primeira mensagem angélica. O anjo está lá voando pelo meio do céu, é um mensageiro, né, esse aqui não é um anjo literal, mas representa os mensageiros da terra, eu e você que pregamos o Evangelho. E ele diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, quando a Bíblia diz a cada nação, tribo, língua e povo, a Bíblia está dizendo que o Evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas do planeta, independente de a qual tribo ela pertence, a qual povo, qual língua ela fala, de qual nação ela vem. Só que aí gera uma questão que eu não sei se vocês já pensaram nisso, você de casa também. Vai se converter para o povo de Deus um brasileiro, um africano, um asiático, alguém que mora na Oceania, alguém que mora no Nordeste do Brasil, outro que mora no Sul do Brasil, outro que mora nos Andes. E aí, como é que faz para a gente unir esse povo em propósito? Porque os costumes são completamente diferentes, né? Eu lembro que uma vez eu tive o privilégio de passar quase um mês na África pregando, fazendo evangelismo e os costumes de alimentação, enfim, de convivência social eram muito diferentes dos nossos, né? Então, como é que funciona essa questão de pessoas de nações diferentes, de culturas diferentes, se convertendo ao mesmo Cristo? O que que une essas pessoas? Como é que funciona essa questão do corpo de Cristo com gente tão diferente? E uma coisa que a gente já precisa falar no começo, é que a unidade de Cristo, do corpo de Cristo, não significa uniformidade do corpo de Cristo. Qual é a diferença? A unidade é que todos estão unidos em torno de um mesmo propósito. A uniformidade seria todos adoram do mesmo jeito, todos cantam do mesmo jeito, todos se vestem do mesmo jeito, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja mundial, né? Dos 280 países reconhecidos pela ONU, se eu não me engano, a gente está em quase todos. Esse número não está certo aí, mas é por aí, 200 e tantos países que a ONU tem, nós estamos em quase todos. E a cada período ali de cinco anos, tem uma reunião mundial da igreja, e é interessante ver como as nações vêm, né? Vê o pessoal da África com as suas vestimentas características, vê o pessoal da África, com o seu jeito de se vestir de característico, o pessoal que vem da América do Sul, e todas aquelas pessoas, elas se vestem de maneira diferente, elas falam de maneira diferente, mas há algumas coisas que os unem como o corpo de Cristo, e é isso que a gente vai estudar hoje, o que que, como é que esse corpo de Cristo se une, qual é o fator de união? Muito bem, Jesus orou pela unidade dos seus seguidores, e veja, quando Jesus estava orando, ele não estava pensando assim, a unidade da igreja no Brasil, ele estava pensando a unidade da igreja no mundo inteiro, então Jesus orou pela unidade da igreja mundial, e olha como ele diz, João capítulo 17, se você está com a sua Bíblia aí, abra lá para você conferir o texto bíblico, João 17, 15 a 21, em João 17 tem a oração sacerdotal de Cristo, e ele diz assim, não peço que os tires do mundo, Jesus está falando com o Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por estes, olha que coisa bonita na oração de Jesus, eu não rogo apenas por estes, aqueles que estavam ali com ele, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, e eu só quero dar uma pausa aqui, porque eu não sei se você já tinha se atentado a isso, mas Jesus orou por você, Jesus orou por mim, porque ele diz assim, eu não oro apenas Pai, por estes aqui, mas eu oro pela Luana, que vai crer em mim lá em 2024, eu oro por aqueles que crerão em mim, e diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse trecho aqui, da oração sacerdotal de Jesus, pedindo unidade do corpo de Cristo, já tem um monte de elementos que nos mostram o que é o fator da união, qual é o fator de união, porque ele está falando lá, não peça que os tire do mundo, então Deus não nos chamou para a gente sair do mundo e deixar o mundo se perder, ele nos enviou ao mundo, como cristãos, lembram que a missão do remanescente, da igreja de Deus nesse tempo, é pregar para as pessoas e pregar o evangelho para que as pessoas aceitem a Jesus, então eles não, não é para tirar do mundo, mas é para santificar na verdade, e o que que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Se eu, se nós fôssemos fazer um resumo desse tema bíblico, nós poderíamos dizer o seguinte, que o fator de união é a palavra, o que que cola, o que que faz com que esse corpo tão diverso, né, composto por pessoas de todo o mundo, o que que faz com que esse corpo seja um só, a palavra, porque todo mundo converge aqui, você tem a Bíblia em hebraico, em grego, em chinês, em japonês, nas línguas da África, que são muitos dialetos africanos, você tem inglês, você tem francês, em alemão, mas o conteúdo é mesmo, né, as palavras foram inspiradas por Deus, né, a Bíblia, o conteúdo foi inspirado por Deus, os profetas escreveram com as suas próprias palavras, mas a Bíblia une todo mundo, por isso que Jesus fala assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí a gente pensa assim, mas peraí, então Jesus quer que todos os cristãos sejam unidos, mas como é que a gente vai se unir se a gente pensa tão diferente? É por isso que o pensamento é construído aqui, porque você pode ser diferente do outro na cor da pele, na situação financeira, na origem geográfica, mas na palavra todos nós somos um. E aí ele fala aqui, a fim de que todos sejam um como? Como é o padrão? Qual é o gabarito? O gabarito é como és tu, ó Pai, em mim. A gente falou da trindade lá nos nossos primeiros programas dessa temporada, como são, como é que funciona a trindade? São três pessoas diferentes que formam o nosso Deus, eles são uma unidade composta, pois Jesus está dizendo aqui que a igreja tem que ser uma unidade composta, todos nós somos um. E aí qual é a metáfora que ele usa para isso? A metáfora do corpo, a gente vai ver mais na frente. E quem é que cuida dessa questão da unidade? O Espírito Santo que produz a unidade da igreja. E tem esse texto bíblico aqui que eu gosto demais. Efésios 4, 4 a 6, diz assim, Há somente um corpo e um espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, o Espírito Santo, ele é o fator de união entre Deus e os seres humanos. E a gente estava conversando sobre esse texto, né Celina, nos bastidores, porque surgiu uma pergunta aqui, eu não sei se você vai fazer, mas já vou adiantar a sua pergunta. Como assim há um só batismo? Então, quer dizer que eu só posso ser batizado uma vez? Não é isso que a Bíblia está falando, porque senão ela se contradiria. Já te dou a palavra. Como assim? Na Bíblia a gente encontra pessoas que foram rebatizadas. Onde é que a gente encontra isso? Atos capítulo 19. Vamos rapidinho lá, para a gente poder voltar para o nosso tema. Mas em Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, nós encontramos um episódio de rebatismo. Aconteceu que estando Apolo, em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo, ao que eles lhe responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, veja, aqui eram cristãos, já discípulos, mas que não conheciam uma doutrina fundamental da Bíblia, que era a doutrina do Espírito Santo. Versículo 3. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João, João Batista, né? Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saberem Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, veja, eles tinham sido batizados por João Batista, por imersão, mas eles conheceram uma outra doutrina fundamental. Que é a doutrina do Espírito Santo. E eles, Paulo, resolveu rebatizá-los. Por quê? Porque agora eles precisavam fazer um novo compromisso, agora conhecendo o Espírito Santo. Depois eles foram batizados pelo Espírito também, nesse caso. Então, veja, se esse texto aqui estivesse dizendo que há um só batismo, uma só vez de batismo, uma só ocasião, a gente tinha que perguntar, o Paulo de Efésios 4, está contradizendo o Paulo de Atos 2? É como é, é o mesmo autor. Então, não é isso. O que ele está dizendo aqui é que há um só tipo de batismo, como há um só tipo de Deus, que é o Pai de todos. Então, não é a quantidade, mas é o estilo, é a composição do batismo. Qual o batismo que existe? O batismo por imersão, conforme Jesus foi batizado. Wilson. Agora, em nosso tempo, que nós conhecemos a doutrina verdadeira, qual o batismo que vale? Bem, o batismo não mudou, né? A gente continua sendo batizado nas águas e batizados no Espírito. Eu não sei se você está perguntando assim, caso uma pessoa foi batizada em outra igreja e agora vai ser batizado de novo. Só me explica um pouco mais. Não, é que aí está falando de dois batismos. Sim, o batismo das águas e o batismo do Espírito. Só que ali, como o pastor mencionou, o Paulo batizou os outros porque eles não conheciam a doutrina de Cristo. Agora a gente conhece. Mas o batismo continua sendo o mesmo, porque quando Jesus deu a sua fórmula batismal, lá em Mateus capítulo 28, ele disse assim, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem que Jesus deu para os seus discípulos, que somos nós também é, façam discípulos e batizem. E nós também teremos o batismo do Espírito Santo, né? Só abrindo um parênteses aqui, né? Uma janelinha. Na Bíblia, há dois batismos do Espírito Santo que estão previstos. Lá em Joel capítulo 2, Joel fala sobre a chuva temporã e a chuva seródia. Já ouviram essas duas expressões? Chuva temporã e chuva seródia são dois fenômenos climáticos que aconteciam naquela região. Era a chuva que acontecia mais ou menos em outubro, para preparar a terra, para plantar a semente. E a chuva seródia que acontecia mais ou menos em março, só para terminar de amadurecer o fruto e ele ser colhido. Aí Joel diz que existiriam esses dois batismos do Espírito. O batismo da chuva temporã, aquela que prepara a terra, aconteceu em Atos capítulo 2. Quando o Espírito é derramado sobre eles, e eles falam em línguas, em outros idiomas e tal. Aquela chuva do Espírito preparou a terra para que a semente do Evangelho fosse plantada, ela já brotou. Em algum momento no futuro, nós teremos a chuva seródia, que é a descida em profusão do Espírito Santo para terminar a obra. Como é que a gente pode ter mais informação sobre isso? Tem uma temporada inteira do Bíblia Fácil, só sobre o Espírito Santo, e episódios sobre a chuva temporã e sobre a chuva seródia, tá bom? Mas enfim, só lhe respondendo, o batismo nas águas continua sendo válido, que é o sinal, a cerimônia que marca a entrada no cristianismo, e o batismo do Espírito Santo acontece todos os dias pelo Espírito na nossa vida. Então, muito bem, ficou claro esse negócio do batismo? Há um só tipo de batismo, tá bom? Muito bem, é por meio da fé no sacrifício de Jesus que todos se tornam parte do corpo de Cristo. O batismo, portanto, simboliza ser sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele. É uma simbologia que foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, né? Em Mateus capítulo 28, ele diz, façam discípulos batizando-os. Em Marcos 16,16, ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo não é uma invenção humana, foi uma igreja que inventou a cerimônia de batismo. O próprio Jesus estabeleceu essa cerimônia. E eu quero ajudar você a entender mais temas bíblicos. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto para a gente explicar tanta coisa, mas nesse guia de estudos aqui, a revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo, nessa edição, eu creio, tem muitos temas bíblicos que você pode estudar com calma. Aqui tem os textos bíblicos, aqui tem explicações dos textos bíblicos, e aqui tem espaço para você responder. Inclusive, tem um questionário que você pode responder, nos enviar de volta. E a gente envia para você um certificado de conclusão desse curso, tudo de graça. A gente não cobra por nada aqui, tá bom? Talvez a Escola Bíblica da Novo Tempo é a única escola de EAD que te dá coisa de graça e não cobra mensalidade, tá certo? E como é que você pode ter essa revista de graça? Você liga para a gente agora, pode ligar nesse momento, tem uma equipe atendendo ligação nesse momento. É 0-12-21-27-31-21. Você pode ligar, conversa com a nossa equipe, diz que quer o guia de estudos Eu Creio, e a gente vai mandar para a sua casa sem custo algum. Ou você pode entrar no site novotempo.com barra Escola Bíblica, e lá você vai também encontrar a imagem dessa revista, aí você clica nela, preenche o formulário, e a gente vai enviar para a sua casa pelos correios. E tem também esse WhatsApp que está aparecendo aqui, você manda uma mensagem para a gente, e a gente te ajuda a pedir o seu guia de estudos, que vai para a sua casa de graça, graças aos anjos da esperança, que são nossos parceiros aqui no Novo Tempo. Muito bem, vamos continuar aqui. O batismo, portanto, é centrada no corpo de Cristo. Romanos 6, 3 e 4, é o texto que nos mostra como Paulo encarava essa questão do batismo. Diz assim, Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque algumas pessoas dizem assim, Não, a gente guarda o domingo, porque a gente comemora a ressurreição de Jesus no domingo. Só que na Bíblia, a cerimônia que comemora a ressurreição de Jesus não é o domingo. Na Bíblia, a cerimônia que comemora a ressurreição de Jesus é o batismo. Você quer comemorar a ressurreição de Jesus, quer relembrar a ressurreição de Jesus, vejam o batismo, seja batizado, porque aí você está comemorando a morte de Jesus e a ressurreição dele. É isso que significa o batismo. E a unidade da igreja não obriga seus membros a serem todos iguais. Aquilo que eu falei lá no começo. Unidade não é uniformidade. Ou seja, nós podemos ter dons diferentes, e precisamos ter dons diferentes. Nós podemos ter maneiras diferentes de falar, mas todos unidos pela palavra. A igreja de Deus deve revelar unidade de sentimentos, pensamentos e ações. E agora a gente vai para essa metáfora, que é a metáfora clássica da Bíblia sobre a unidade da igreja, que é a metáfora do corpo. E a gente encontra isso em vários textos bíblicos, e eu quero ler alguns deles com você. Começando por Romanos capítulo 12. Romanos 12 é o primeiro, depois a gente vai para a primeira aos Coríntios 12. Então você de casa, prepara aí sua Bíblia, abre a Bíblia, nós vamos nos demorar um pouco aqui nesse texto bíblico, para a gente poder ir anotando e vendo o que ele diz para a gente. Vamos lá, Romanos 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que que Paulo estava entrando nesse assunto do corpo aqui? Porque na igreja de Roma, entre os cristãos de Roma, tinha gente pensando que um era melhor que o outro. Esse é o contexto aqui do que Paulo está escrevendo. Você viu aqui o que ele diz aqui, ele diz, não pense sobre você além do que convém. Tinha alguém pensando assim, puxa, eu sou mais importante que o outro lá, porque eu nasci em Roma. Eu sou mais importante do que o outro, porque eu tenho uma casa melhor. Eu sou mais importante do que o outro, porque eu estudei mais. E aí Paulo diz assim, tá bom, eu vou corrigir esse negócio aqui com vocês, usando uma metáfora. Ele diz assim, a partir do versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Eu acho legal essa lista de dons que Paulo fala aqui, porque ele está nos dizendo que tem gente que vai trabalhar em uma área da igreja, e vai fazer bem feita aquela área, por exemplo, ele está falando aqui que tem gente que tem o dom de exortar, de chegar para o outro e dizer assim, veja, não é por aí a situação, eu cresci na igreja, e quem cresceu na igreja sabe que tem aqueles irmãos que sabem dar uma bronca, e tem aqueles irmãos que não sabem dar uma bronca, tem um que te dá uma bronca e te derruba, e tem outro que te dá uma bronca e te levanta, é um dom de exortar, faz parte do corpo de Cristo, veja que ele diz que nem todo mundo tem o dom do ministério, nem todo mundo tem o dom de presidir, de liderar, nem todo mundo tem o dom de ensinar, nem todo mundo tem o dom de ensinar, nem todo mundo tem o dom de exercer misericórdia, com alegria, e veja, aqui há uma diferença, não é que, ah, esse aqui tem o dom da misericórdia, então eu não tenho o dom da misericórdia, eu não vou ser misericordioso com os meus amigos, não é, mas é que algumas pessoas têm mais facilidade em exercer esse tipo de dom, eu sempre lembro da minha mãe, o dom da minha mãe é ajudar o próximo, ela, se ela pudesse, ela passava dias e dias no hospital, ajudando pessoas que ela nem sabe quem é, ela tem prazer em fazer isso, já outras pessoas fazem isso, mas não com tanto prazer, né, então cada um tem o seu dom no corpo de Cristo, Raquel. Ô pastor, você me explica mais sobre o que seria o dom do ministério? O ministério, geralmente Paulo está se referindo ao ministério profético, ao ministério pastoral, aquele que vai guiar espiritualmente a igreja, que é diferente daquele que preside, o presidente, geralmente é aquele que vai cuidar das questões administrativas da igreja, do corpo de Cristo, no caso deles lá, onde vai se reunir, que horas vai se reunir, essas questões administrativas, o ministério, geralmente é o dom ligado ao ensino da palavra, e ao pastorear a igreja, então é algo mais espiritual, e o presidir, é algo mais administrativo, seria basicamente essa a diferença. Então veja, todos são um corpo só, mas a gente não faz a mesma função, e graças a Deus, você imagina se numa igreja só tivesse gente que ensina, o dom do ensino, quem cuidaria dos pobres? Não, mas só tem gente que cuida dos pobres, e quem é que vai ensinar a Bíblia? Então a igreja precisa dessa diversidade. Fernando. Pastor, um pouquinho antes desse versículo, no capítulo 12, versículo 1, também de Romanos, Paulo diz, rogo-vos irmãos, e depois ele também utiliza dessa palavra, rogo-vos, em Efésios 4, quando ele fala sobre a humildade, rogo-vos parece que é um sentido assim, de ele implorar, não está só pedindo, está implorando, isso seria porque na cultura greco-romana, essa parte de humildade, era mais relativa aos escravos, então para eles entenderem que todos eram iguais, numa cultura que humildade era só para o servo mesmo, como que... Existia entre os romanos, especialmente entre os romanos, a ideia de que alguém era superior aos outros, essa relação de senhor e escravo, era uma delas apenas, você tem a situação das classes mais ricas, com as classes mais pobres, mesmo que não fosse um escravo, mas eram mais pobres, ele era desprezado, então realmente, quando Paulo está escrevendo para os romanos, ele diz assim, gente, presta atenção, eu estou pedindo a vocês em nome de Cristo, estou rogando a vocês, entre os cristãos não deve ter isso, porque na sociedade romana era muito comum, e o pensamento, quando você vai para o pensamento grego, você tem a divisão entre quem sabe, quem sabe mais e quem sabe menos, o pensamento grego valorizava o que se sabia, os romanos valorizavam mais o que tinha, então você junta os dois, aí você pega gente que tinha muito conhecimento e muito dinheiro, essa pessoa se considerava muito superior, a quem não tinha conhecimento e não tinha dinheiro, então é uma recomendação para os romanos, mas para a gente também, pode falar. Não, pastor, é interessante ler isso aqui, trazer para a nossa realidade, em termos das próprias profissões. Sim, com certeza. A gente teve a oportunidade de fazer um tour aqui na TV, na semana passada, e a gente vê as pessoas, cada um dentro do seu dom, da sua função, construindo em torno de um único propósito. Não, é isso mesmo, porque veja, eu estou aqui apresentando, mas se você me pedir para mexer nessa câmera aqui, eu não vou saber, porque o profissional da câmera é o outro, ele tem esse outro, ele tem outra habilidade, e cada um precisa estar no seu dom, especialmente quando a gente está falando de pregação do Evangelho, porque alguns, amigos, alguns receberão o Evangelho, porque primeiro receberam o pão, estavam com fome, receberam o pão, e depois que alimentaram a sua fome física, vão ser alimentados espiritualmente. Precisa ter o pessoal que vai cuidar dos pobres, né? Bem, mas tem mais coisas para a gente ver na Bíblia sobre esse assunto, a gente vai dar uma pausa rapidinho, mas volta já já. Estamos de volta com o Seu Bíblia Fácil, e eu quero começar esse bloco oferecendo para você a Revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo, nessa edição, eu creio, aqui você vai ter alguns temas bíblicos, com as passagens bíblicas, explicações, um material colorido, com uma folha, o material da revista é duradouro, você pode guardar essa revista por muito tempo, e esse material vai para a sua casa de graça, não porque ele não tenha valor, ele foi pago, e foi pago pelos Anjos da Esperança, mas para você nós enviamos sem custo algum, é só você pedir, você pode ligar agora para 0 operadora 12, 21 27 31 21, tem uma equipe nesse momento esperando a sua ligação, pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui, que está aparecendo, ou entrar no site novotempo.com barra escola bíblica, e lá você pede o seu guia de estudos, e vai para a sua casa pelos correios, nós queremos enviar para você, é só você pedir, e a gente vai mandar, tá bom? Vamos continuar então, já vimos aqui esta metáfora de Paulo, mas Paulo tem mais coisas a nos falar, agora primeiro aos Coríntios capítulo 12, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, Esses dois capítulos da Bíblia são bem importantes para entender essa questão da unidade da igreja, Romanos 12, primeiro aos Coríntios capítulo 12, nós vamos ler aqui na tela, tá bom? Diz assim, A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, sabeis que outrora quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados, Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, o que é anátema? Anátema é maldição, ou seja, ninguém que fala pelo Espírito amaldiçoa Jesus, ou lança maldição contra Jesus, nega a divindade de Jesus, lembrando que quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, a cidade de Coríntios era cidade muito religiosa, com muitos deuses diferentes, e eles, muitos desses adoradores de deuses falsos, diziam que Jesus era falso, que Jesus não era Deus, que essa história de Jesus não tinha nada a ver, então Paulo está dizendo assim, olha, cuidado, porque se você quer identificar alguém que fala pelo Espírito, essa pessoa nunca dirá que Jesus é anátema, que Jesus é amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo, ou seja, declarar a divindade de Cristo, o Senhor e o dEle, só pelo Espírito. Aí ele continua, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, de novo aqui, Paulo está falando para a gente, o que é a cola da igreja? O que faz com que o cristão asiático, o cristão da Austrália, o cristão da África, o cristão do Brasil, o que faz com que todos esses cristãos sejam unidos? Jesus é o Espírito de Deus através da palavra. O Espírito de Deus através da palavra. Na igreja Adventista tem uma coisa que a gente preza muito, que a gente chama de lição da escola sabatina. Em outras igrejas chama de lição da escola dominical. Mas na nossa igreja é a mesma lição para o mundo inteiro. Então, se você for num sábado no Japão, no outro sábado na Austrália, no outro sábado na Indonésia, todos estão estudando a mesma lição da escola sabatina. O mesmo tema no mundo todo. Por quê? Porque a gente entende que a palavra de Deus é a que faz a igreja ficar unida. Então, o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E eu quero destacar isso aqui. Paulo está preparando em 1 Coríntios 12 um argumento que ele vai usar depois em 1 Coríntios 14, quando ele vai corrigir o dom de línguas na igreja de Corinto. E ele já está dizendo aqui, que esses serviços, essas realizações, esses dons, todos eles devem ter um fim proveitoso. Ou seja, se o seu dom não está servindo para que o Evangelho cresça, para que o reino de Deus se expanda, então ele não está sendo um dom, pelo menos não está sendo utilizado da forma correta. Então vamos lá, porque a 1 é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e veja que aqui ele vai fazer uma nova lista de dons, que se diferem um pouco daquela outra. E veja, você de casa está lendo essa lista comigo, dizendo assim, mas pastor, eu não consegui ver o meu dom ali nessa lista. Quer dizer que ele não é um dom espiritual? Não, não é isso. É que a lista que Paulo faz, não é uma lista definitiva. Ele citou alguns dons, mas existem muitos outros dons espirituais que não estão nessa lista de Paulo, tá bom? Então vamos lá. Porque a 1 é dada, mediante o Espírito, é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outra, no mesmo Espírito, a fé. E a outra, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outra, operações de milagres. E a outra, profecia. E a outra, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outra, capacidade de interpretá-las. Mas um só, é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Eu quero ficar com essa última expressão. A cada um, individualmente. Não existe, envio de dom em massa. Do Espírito. Porque às vezes a gente vê umas coisas estranhas por aí, não é? Tipo assim, hoje é o dia de descer o dom do Espírito aqui na igreja. Todo mundo vai falar línguas. E parece que é o seguinte, parece que o líder religioso, combinou com Deus, que tipo de dom o Espírito Santo vai dar. Olha Espírito, é o seguinte, aqui na minha igreja, você vai ter que dar o dom de línguas para todo mundo. E isso não combina com o texto bíblico. Por quê? Porque o Espírito, distribui como lhe, a praz. É o Espírito quem escolhe. Não existe assim, vamos descer o dom de línguas para todo mundo. Não, é só para quem precisa, é só para quem precisa, para um propósito específico. Pastor, eu vejo assim, eu gosto muito de ouvir testemunhos, né? Então, eu vejo alguns testemunhos falando assim, em algumas religiões, que a pessoa chega e fala assim, nossa, você tem o dom, você tem espiritualidade, vamos refinar isso, vamos melhorar isso. os dons, como você falou, individualmente, a pessoa escolhe se é para o bem ou para o mal que ela usa, ou o Espírito vai dar só quando, ele tem a direção ali para dar, para usar esse dom? Veja, a gente pode usar os dons de Deus, de forma errada. Você quer ver? Vamos lá em Juízes capítulo 13, me veio essa história na mente agora, enquanto você fazia a pergunta. Juízes capítulo 13, você tem a história de Sansão, né? Sansão recebeu um dom, alguns dons de Deus, um deles foi uma força fenomenal, né? Era um dom que Deus deu para a Sansão. Só que, se você for olhando a história de Sansão, por exemplo, no capítulo 13, você vai ver, o anjo do Senhor vem falar com Manoá e a esposa dele, diz que aquele menino vai ser especial, que ele vai ser um nazireu, vai ser dedicado a Deus. Aí você já vai no capítulo 14, o que que Sansão faz com os dons que ele tem? Ele vai se misturar com os filisteus, ele casa com a filisteia, coisa que não era para ser, ele toca em cadáveres que ele não era para tocar, ele come uva, e ele não poderia comer, nem tocar no fruto, então Sansão recebeu um dom magnífico de Deus, e na maior parte da vida de Sansão, ele usou o seu dom de forma errada. Lá no finalzinho da vida, ele se arrepende, morre salvo, mas Sansão usou o dom de maneira errada, então você pode usar. Vou te falar um outro exemplo, mais moderno agora, sem citar nomes. A pessoa pode receber o dom da música, o dom musical, e por um bom tempo louvar a Deus, e depois se afastar de Deus, e começar a cantar músicas que não louvam a Deus. Então assim, é possível você usar o dom de maneira errada, vai ser cobrado por isso, mas é possível. O pastor, a respeito dos dons de línguas, ele pode ser, para dois sentidos, sendo um, para a pessoa ter a variedade de línguas, e outro, para que ela possa falar línguas de anjos, como a palavra diz que tem a língua dos anjos? Ok. Sua pergunta precisaria de um programa inteiro, então vamos lá. Vai ser bem pontual, mas eu já faço uma propaganda aqui, tem uma, uma Bíblia faço inteira sobre o dom de línguas, na temporada do Espírito Santo, tá bom? Para estudar com mais calma. Vamos lá, o que é o dom de línguas? Para a gente começar a estudar o dom de línguas, a gente precisa estudar o dom de línguas original. Dom de línguas, aquele que é, que saiu da fábrica. Onde é que está o dom de línguas original? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, aqui a partir do versículo 5, tem o dom de línguas e tal, mas veja aqui, o que o povo fala quando ouve o dom de línguas, dos apóstolos. Versículo 7, 2, 7. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua, materna. Ok? Então, as línguas do dom de línguas original, eram línguas, que existiam, não é? Línguas, que poderiam ser entendidas. E antes de eu ir para o outro texto, que eu quero mostrar a vocês, em 1 Coríntios 14, só quero que vocês vejam aqui, palavras de Jesus. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Olha o que Jesus fala aqui. Marcos 16, 17. Diz assim, este sinal, você encontrou em casa aí, Marcos 16, 17. Estes sinais, onde acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônio, demônios, e falarão em novas línguas. Que novas línguas é que Jesus estava falando aqui? Em grego tem duas palavras para novas. Você lembra que a gente viu lá no Espírito Santo, tem duas palavras para outro, alós e heterós? Aqui, em grego, tem duas palavras para novas línguas. Seria neós e kainós. Neós é uma, um novo que não existe. E kainós, um novo que já existe. Mais ou menos assim, você chegou em casa com um Fusca 68, que não era seu, você comprou naquele dia. Você vai dizer para a sua esposa, ó, comprei um carro novo. Esse novo é neós ou kainós? É um novo kainós, porque aquele carro já existe há dezenas de anos. Agora, se você comprou um carro que acabou de sair da fábrica, você diz, comprei um carro novo, esse carro é neós, porque ele nunca existiu, ele começou a existir agora. De que novas línguas Jesus está falando? Ele está usando kainós. Ou seja, vocês vão falar novas línguas, mas línguas que já existem. Essa foi a promessa em Marcos 16. A gente já leu Atos 2. Lá foram línguas maternas. Aí na igreja de Corinto, Paulo estava enfrentando um problema com esse negócio de línguas estranhas. Ele estava falando línguas que ninguém entendia. Então, lá em 1 Coríntios 14, ele vai corrigir o dom de línguas. E eu convido você a ler todo o capítulo 14 depois, porque ele é muito claro no que diz respeito ao dom de línguas. Eu só quero ler para vocês o que está no versículo 18 e no versículo 19. 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Porque Paulo era poliglota, Paulo era romano, também judeu, muito estudado, ele falava várias línguas. Só que 19 ele diz assim, Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir os outros, a falar dez mil palavras em outra língua. Por quê? Porque o dom de línguas tem que ser para a instrução das pessoas. Se você não entende, então não tem sentido. E aí só o último ponto da sua pergunta, e a língua dos anjos? Porque em 1 Coríntios 13, ele diz, Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, a gente não sabe qual é a língua dos anjos. O que a gente sabe é o seguinte, todas as vezes que os anjos falaram com os homens, eles falaram no idioma dos homens. Então qual é a evidência bíblica que a gente tem da língua dos anjos? É que todas as vezes que os anjos precisaram falar com os seres humanos, eles não usaram uma língua desconhecida, usaram o idioma da pessoa que a pessoa entendia. Pastor, então de onde surgiu essa língua que os pregadores falam? Que de repente toda a igreja está repetindo que ninguém entende nada. Mas isso começa na década de 60, se eu não me engano, 1960, numa rua lá nos Estados Unidos chamada Rua Azusa. e lá começou um movimento de êxtase de línguas estranhas, esse movimento se espalha pelos Estados Unidos, chega no Brasil pelo Pará. O missionário dos Estados Unidos, que já falava nessas línguas estranhas, chega no Pará e funda lá a Assembleia de Deus. E isso se espalha pelo Brasil e pelo mundo inteiro. É uma história longa, mas ele começa num processo de afastamento do texto bíblico e supervalorização do sentido. Isso é interessante. O processo de dom de línguas, de línguas estranhas, começa quando a igreja se afasta da Bíblia e começa a valorizar mais o que sente. Porque o dom de línguas é um êxtase. É um êxtase de uma pessoa que sente alguma coisa estranha. Era isso que eu ia comentar aqui. Quem não repete essas palavras nessas ocasiões, se sente muito mal, porque não está no mesmo local ali. Luana, você quer falar? Então, pastor, até está ali na tela, 1 Coríntios 12, 10, que fala a outro variedade de línguas, um dom, e a outro interpretá-las. Mas, inclusive, eu já vi em alguns lugares, falando algumas línguas estranhas e o outro interpretando. O outro vai lá e interpreta. O que seria essa interpretação? Você não faz a mínima ideia se essa interpretação também é uma invenção. Veja, há pessoas que têm o dom de traduzir. Eu conheço um, eu tenho um professor, tinha um professor que ninguém interpretava como ele para fazer, por exemplo, alguém vinha dos Estados Unidos para pregar e ele tinha que fazer a interpretação da pregação. Ninguém fazia como ele, ele tinha um dom de interpretar. Então, todas as vezes que a Bíblia fala do verdadeiro dom de línguas, é o dom de idiomas. E essa interpretação é a interpretação daquele idioma estrangeiro. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ainda 1 Coríntios 12, 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, você tem o Espírito que te ama as pessoas de todo canto. Veja, isso aqui deve ter sido um escândalo para quem ouviu lá na cidade de Corinto. Porque Paulo estava juntando no mesmo grupo, dizendo que todo mundo era igual. Judeus, gregos, escravos e livres. Amigos, os escravos já nesse tempo aí eram considerados objetos das pessoas. E Paulo está dizendo assim, amigos, no corpo de Cristo, se você é escravo ou se você é livre, não faz diferença. Você é igualzinho para Jesus. Membro do mesmo corpo. Pastor, pensando na unidade do corpo de Cristo, nós podemos afirmar que, para Deus, a pessoa que semeia contém dentre os irmãos, faz fofoca, é pior do que a pessoa que comete um assassinato? Baseado em provérbios. Vamos ver se... Você está pensando em provérbios? Que eu estou abrindo lá. Provérbios, capítulo 6, se eu não me engano. Provérbios, capítulo 6. Vamos ver se é aqui mesmo. Aqui, provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Esse texto é muito interessante. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E qual é o sétimo? A testemunha falsa, que profere mentiras, esse é o sexto. E o sétimo é, o que semeia contendas entre os irmãos. Segundo provérbios, quem semeia contenda no meio do corpo de Cristo é pior do que quem derrama sangue inocente. Porque as seis primeiras o Senhor aborrece, a última ele abomina. Isso é grave, não é? É grave, não é? Porque os irmãos e as irmãs fofoqueiras, precisam entender que eles estão fazendo uma coisa que Deus abomina. Pastor, e por que é tão grave? Por que Deus abomina quem semeia contendas entre os irmãos? Por um motivo simples. Essa pessoa está dividindo o corpo de Cristo. E quem é a cabeça desse corpo? Há muito tempo a gente lê o texto bíblico, mas quem é a cabeça? Deixa eu ver se eu consigo colocar o texto bíblico aqui. Rapidinho aqui, quem é a cabeça? Deixa eu ler esse texto rapidinho, diretor, por favor. Por que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por que que Cristo odeia tanto quem separa o corpo de Cristo? Quem semeia contendas? Porque a cabeça quer o corpo unido. E quando alguém semeia contendas, essa pessoa está dividindo o corpo de Cristo. O que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que Jesus quer as pessoas unidas, sob a tutela dele. E essa história da cabeça, do corpo de Cristo, ela é a mais importante. Porque o dedo, a mão, o pé, eles têm que obedecer a cabeça. E aqui está o grande detalhe. Você quer saber se você é do corpo de Cristo? Não, olhe para a placa da sua igreja. Olhe para a Bíblia e pergunte, eu estou obedecendo a cabeça? Se você estiver obedecendo a cabeça, tudo o que a cabeça diz, então você está sendo parte do corpo. A força está na união. E é sobre isso que você vai ouvir agora o Quarteto Aráltos do Rei cantar. Uma andorinha não faz verão, uma só pessoa não é multidão. Uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva não, um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim. Pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união. Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Um atleta só não é time não, um atleta só não é time não. Uma corda só não é violão, nem dá pra fazer o arco-íris, só pintando azul. Chega de viver tão só, chega de viver pra si. É hora de fazer amigos, de falar de Cristo e de seu amor. Pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós. O Espírito irá nos guiar e teremos a vitória final. Final Quando Cristo voltar Amém. Amém. É isso. A força do cristianismo está na união uns com os outros e do corpo com a cabeça. Eu sempre gosto de dizer, o que marca a sua presença no corpo de Cristo não é estar dentro de uma igreja apenas. O que marca a sua presença no corpo de Cristo é estar ligado com a cabeça, obediente a cabeça. É lógico que a presença da igreja é importante, mas pode ser que alguém esteja dentro de uma igreja sem estar no corpo, porque está desligado da cabeça. É um órgão do corpo que está vivendo sozinho, porque o importante mesmo é você ouvir o que a cabeça tem a dizer, Jesus Cristo, através da sua palavra. E viver o seu dom, viver a sua função no corpo de Cristo da melhor maneira possível. Eu quero orar por você, para que a gente possa de alguma forma viver isso. Senhor Deus, obrigado Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de passarmos essa temporada toda estudando a respeito da tua palavra, Senhor. E hoje nós encerramos falando a respeito do corpo de Cristo e nós queremos fazer parte desse corpo. Nos dá, Senhor, por favor, essa graça que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês nessa temporada, muito bom estar com você nessa temporada. E na semana que vem a gente já começa uma nova temporada aqui no Bíblia Fácil. Eu te espero lá, tá bom? Um grande abraço. Estou saindo edificada e com o propósito de continuar, de continuar acreditando no que eu já vinha com algumas dúvidas e agora colocar em prática. Todos os episódios, de certa forma, a gente traz um aprendizado de forma até bem profunda. Acho que valeu muito na minha busca de ser uma pessoa melhor como um todo, estar mais próximo de Jesus. Valeu muito. O pastor conseguiu, através dos ensinamentos, me ampliar a minha visão ou até tirar aquela visão turva sobre algumas coisas, né? E para as pessoas que querem, estão em casa e querem estar aqui ou que têm alguma dúvida, eu incentivo, né? Porque é muito bom, muito bom. Se eu não conseguir me convencer, o meu maior medo é de eu estar endurecendo o coração, né? Fica uma situação muito difícil para mim, mas não vou deixar de estudar ainda. Vamos meditar na palavra, que eu acho que é o principal, é o que vai nos dar salvação, que vai nos dar um caminho melhor nessa terra, né? Foi um renovo espiritual, para eu voltar a estudar mais a palavra, a buscar mais os estudos. Já acompanho muito o programa da Novo Tempo, mas eu saio daqui renovada e motivada para estudar cada vez mais a palavra de Deus. E falar para o pessoal que está assistindo a gente, que viu, que vai ouvir essa mensagem, né? Que, poxa, não tenho medo de vir para cá, que vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena a acolhida e tudo aquilo que a gente está levando de conhecimento, de bagagem espiritual, acho que isso aqui tinha que ser multiplicado ao máximo possível aí no nosso país. A maior mensagem que eu posso deixar é realmente essa, meditar na palavra do Senhor. Porque é só Ele que pode curar, libertar e transformar as nossas vidas.